As obrigações, Marineide sabe de cor. Dentro dos trabalhos que você executa aqui na casa da sua patroa, o que você faz? Lavo, engomo, cozinho, passo. Há três anos ela trabalha como empregada doméstica. Na cozinha, ela faz a limpeza da louça que ficou do almoço. Vassoura no piso e tudo fica um brinco. Até sobra tempo para cuidar da patroa, uma idosa de 87 anos. No início deste ano, Marineide viu o salário dela aumentar de maneira considerável. Foi ótimo. Melhorou 100%. Porque eu compro minhas coisas, aqui eu não gasto nada, a não ser só meu veneno, que é o cigarro. Tirando disso, eu não gasto. Já faz a economia? Faço. Segundo a PNAD Contínua do IBGE, o trabalho doméstico que reúne mensalistas com ou sem carteira assinada e também os diaristas apresentou um crescimento de 2,7% no primeiro trimestre deste ano. Isso em comparação com o último trimestre do ano passado. Apesar do momento de recessão econômica vivida no país, este foi um dos únicos setores do Brasil que apresentou esse crescimento. No ano passado, o Brasil registrava 1,3 milhão de profissionais domésticos com carteira assinada, ou seja, cerca de 20% do contingente total, que é formado por 6,4 milhões de trabalhadores. Este ano, houve um incremento de 1 milhão de trabalhadores formalizados, desde a regulamentação dos direitos dos domésticos, aprovada no Senado Federal em outubro de 2015. A segurança do empregador, ela está no momento que ele registra. O contrato de trabalho é um contrato bilateral, um contrato consensual. As duas partes têm direitos e deveres. E a segurança de ter um contrato assinado, por exemplo, reflete na parte previdenciária, num acidente de trabalho, numa doença ocupacional, no qual se não houver registro, não houver recolhimento previdenciário, o empregador teria que arcar com todos os custos provenientes do acidente ou da doença ocupacional do trabalhador. E tendo a regularidade na assinatura da carteira e pagando todos os impostos e recolhendo a previdência, ele estaria com o seguro dentro dessa relação. E para o empregado, com o aumento significativo de direitos, ele veio a igualar como trabalhador urbano. Com a jornada de trabalho regulamentada e com a inserção de direitos trabalhistas iguais aos demais trabalhadores, a profissão de empregado doméstico passou a ser automaticamente mais valorizada. Antes ele era tratado como um subemprego. E agora, com essa igualdade, houve um reconhecimento natural da figura do empregado doméstico. Obrigado. Obrigado.